Assim como você, eu amo o futebol. Defendo o meu time com unhas e dentes. Ah, mas nem vem falar que torcedor é tudo igual. O Santista, o Santista ele tem uma vocação. Todo torcedor do Santos é um contador de histórias. Meu Santos, Valente! É meu! E por que eu acho isso? Cara, em qualquer roda de amigos, quando recordamos jogos, recordes, vitórias, que chegamos até parar uma guerra. Alguns falam que são histórias fantasiosas, que são crendices do nosso imaginário. Os rivais resumem lendas, disfarçam os dados para diminuir e contar a sua maneira. Quando se fala de história, o Santista se envaidece. Chega às vezes ter receio de se passar por soberbo. São feitos épicos. Aqui não se esquece ou apaga a história. Aqui, ninguém vai diminuir os nossos feitos. O Santista preserva seu passado e presente só de glórias. Para sempre ostentar esse orgulho que nem todos podem ter. A Sofis. Sete anos preservando e defendendo a memória do Santos Futebol Clube. Ah, sim, 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 sim. É para o Santos nada! E como é que é? Big, 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 big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ah! Sim! Bom! Salentões! 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 Tchau.